Vou ler então, né? Pode fazer. Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes. Fortaleza Golo de glória e tradição Fortaleza Eita Pochettino por dentro tem galhar do Moisés Partiu ainda ele puxou pra canhota vai pintar um golaço um golaço um golaço 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 que gol é esse Moisés que gol é esse Fortaleza ele saiu no contra-ataque fulminante 34 minutos Moisés puxou pra direita bateu pro gol Fábio soltou vamos cá gol vamos lá então Marcelo Paz presidente do Fortaleza até 2024 eu gosto de ler currículo de quem eu gosto quem eu não gosto é porrada na presidência do Fortaleza desde 2017 Marcelo viveu bons momentos em termos de futebol acompanhando a saída do time da série C do Brasileirão conquista na série B acesse a série A participação em sul-americano e libertadores além disso tem trabalhado para realizar melhorias nas estruturas do clube e construir um centro de excelência como atual mandatário o Fortaleza conquistou também Copa do Nordeste 2019 e o tricampeonato cearense 19, 20 e 21 fora a inclusão social Marcelo que você vem fazendo com o torcedor com as crianças outro dia você pediu desculpa aí do erro que vocês cometeram não me lembro qual foi porque eu sigo você no Twitter queria que você falasse até sobre isso e a grandeza do Fortaleza hoje se você pensar Pedro Aline Gustavo Paulo do Vale vocês que são mais jovens duvido que vocês falavam do Fortaleza há 10 anos atrás não falava não falava hoje o Fortaleza vai jogar com o Corinthians eu como corinthiano estou com medo de perder para vocês e eu acho que é bem capaz de acontecer Marcelo meu amigo e um beijo para vice-governadora que ela faça o bem para o povo Né porque alegria falar com você novamente um prazer enorme sabe o tanto que eu lhe admiro eu admiro o seu trabalho se você me permite eu vou complementar aí o currículo né porque a gente conseguiu bicampeonato do Nordeste 19 e 22 e o pentacampeonato estadual né a gente de 19 a 23 são 5 títulos seguidos inéditos aqui para a gente então isso aí é importante ser dito que o torcedor que está do outro lado tem muito orgulho né desse pentacampeonato desse Bido Nordeste e sobre o fato que você citou é muito legal a gente poder esclarecer também aí para vocês a questão das crianças aqui teve um jogo contra o Internacional que houve um erro operacional nosso da equipe de operação de jogo e alguns pais que tinham ido com crianças sem ingresso para tentar entrar no estádio e eles costumavam entrar ali né de uma forma mais informal ali pela catraca e tudo nesse dia em alguns pontos não foi permitido isso né as crianças não entraram estavam sem ingresso mas houve uma liberação e isso gerou mais um início para se sumar e tal foi bem complicado em cima disso a gente aprendeu e criamos um cartão chamado Cartão Gratuidade Clube da Garotada e demos cadastramos todos os torcedores do Fortaleza que querem ter o cartão gratuidade não precisa ser sócio as crianças até 12 anos passam a ter o cartão gratuidade para organizar e coordenar melhor essa questão então foram cadastradas mais de 2 mil crianças no primeiro jogo com esse modelo que foi contra o Fluminense mais de mil crianças foram ao estádio de forma gratuita sem burocracia sem dificuldade então a gente aprendeu com o erro operacional ali comunicamos mal gerenciamos mal uma determinada situação algumas pessoas ficaram chateadas sei lá 10, 15 pessoas mas a gente conseguiu reverter isso no benefício para mais de 2 mil crianças e isso continua as crianças os pais podem seguir cadastrando seus filhos porque a gente está formando o torcedor do futuro o presidente Pedro Ramiro aqui um prazer falar contigo obrigado por aceitar o convite aqui da Rádio Bandeirantes pensando na bola pensando na coisa de prática o Fortaleza vai ter um desafio daqui a pouco 9 horas da noite contra o Estudiantes de Mérida lá da Venezuela jogo em casa importante depois pega o Corinthians o São Paulo e vai ter o Palmeiras também na Copa do Brasil como que você tem avaliado esses próximos jogos e também sobre o Voivoda contrato até 2024 não pense em renovar por mais tempo não presidente olha só pedreira que a gente vai ter imaginar que nesse mês de maio nós vamos enfrentar o trio de ferro de São Paulo três equipes grandiosas três equipes muito fortes cada qual tem o seu momento mas sempre muito forte então a gente tem que se preparar bem são nove jogos em 27 dias no mês de maio para o Fortaleza nove jogos em 27 dias sendo quatro fora de casa viagens mais longas então a gente tem que se preparar muito bem para cada desafio para cada jogo programar que time vai a campo descanso recuperação controlar tudo isso para ter os resultados que se almeja sempre com muita dificuldade porque são gigantes todo mundo quer ganhar e quanto ao Voivoda curiosamente hoje exatamente hoje quatro de maio está se completando dois anos do Voivoda no Fortaleza esses dois anos são 152 jogos o Rogério Sene que também foi muito feliz aqui tem 153 jogos ou seja já já o Voivoda vai passar o Rogério Sene em quantidade de jogos e vai se tornar o terceiro maior da história do clube temos um contrato com ele até o fim de 2024 confesso para você que nesse momento a gente não está discutindo sobre renovação temos mais aí um ano e meio pela frente praticamente mas o casamento do Voivoda com o Fortaleza é algo muito bom de muitos frutos de resultados esportivos de crescente do clube de crescente técnica também o perfil de jogadores vem evoluindo estrutura física e a gente vai estar aqui dando todo o suporte para ele para a gente continuar crescendo junto é um grande treinador e também um grande ser humano foi muito assediado sim isso é normal as pessoas querem o que é bom ele vem fazendo um grande trabalho mas ele tem sempre dado prioridade ao Fortaleza Presidente boa noite Gustavo Soler por aqui a gente já bateu um papo recentemente no Domingo Esportivo com o Milton Neves e lá você revelou que o Voivoda não estava com a família dele no Brasil mas que com uma certa frequência ele tinha a presença dos familiares os familiares vêm aqui para o Brasil para passar uns dias com ele queria que você falasse da questão dos estrangeiros do time do Fortaleza porque hoje vocês tem o Brito Cebadios também o Pochettino o Luchero que está jogando muito bem Silvio Romero como que está sem também a adaptação desses jogadores estrangeiros no time do Fortaleza e como que o Voivoda também solicitou esses jogadores já que vocês pinçaram um treinador de muita qualidade no mercado como que ele também auxilia nesse mapeamento de atletas sul-americanos que ele já trabalhou ou já viu quando ele estava fora do país o Fortaleza historicamente não tinha um hábito de ter tantos estrangeiros ou tinha muito pouco ou não tinha e com a presença do Voivoda não só dele porque da comissão técnica só na comissão técnica são seis estrangeiros cinco argentinos e um mexicano então isso facilita para que a gente tenha um campo de observação maior a gente consegue eles já trabalhar em outros países conhecem pessoas que trabalharam na América do Sul inteira no México então isso facilita para que a gente possa escolher jogadores conhecer a conduta o dia a dia porque contratação a gente não pode se limitar só ao número frio fez X jogos X gols tantos assistências tantos minutos acho que a gente tem que ter a profundidade do caráter do atleta do dia a dia como é que ele reage quando é contrariado quando fica no banco quando sai titular tudo isso tem que pesar mensurar para a gestão do grupo e tendo pessoas que trabalharam em vários países a gente fica um pouco mais confortável para tomar algumas decisões de contratações e hoje o Fortaleza é um clube que tem cinco estrangeiros plenamente adaptados jogando todos jogam um pouco mais outros menos por questão de escalação mesmo de momento mas todos adaptados ao clube posso dizer que são muito profissionais muito profissionais muito corretos muito dedicados tem buscado aprender o idioma entender a cidade entender o que é ser cearense a história do clube esse pentacampeonato que a gente acabou de conquistar agora aqui a gente fazia eles entenderem o quanto isso seria marcante para a história do clube para quem é de fora às vezes não entende o que é um campeonato estadual o quanto é importante um campeonato estadual e eles conseguiram entender então tem sido saudável o idioma espanhol hoje é quase que uma segunda língua aqui dentro do Fortaleza todos os setores do clube tem o nome por exemplo vestiário tem também espanhol fala de claração tem também espanhol então tudo isso é um aprendizado é uma troca de cultura e tem sido muito saudável acho que tem trazido bons resultados esportivos também para o Fortaleza Presidente boa noite Paulo do Vale aqui sempre um prazer Neto do Luciano do Vale viu Marcelo que bacana grande Luciano do Vale acompanhei inúmeras transmissões do Luciano do Vale na Band que alegria que coisa boa boa muito bom meu avô era um entusiasta do futebol do Nordeste mais especificamente ali de Pernambuco mas óbvio que acabou surtindo um efeito para todo mundo Presidente se eu tivesse que apostar um dinheiro em algum título do Fortaleza esse ano eu apostaria título nacional até internacional com a Copa Sul-Americana eu acho que o Fortaleza vai faturar alguma coisa grande ainda nessa temporada mas minha pergunta até sobre a sua figura hoje à frente do clube porque você tem o mandato até 2024 teve a reeleição no final de 2021 é muito elogiado tenho certeza que o torcedor gosta muito do seu trabalho mas aí entra uma questão algumas armadilhas que a gente já viu no futebol presidente de gestões de sucesso que tentaram e conseguiram até se perpetuar no poder e acabaram prejudicando os clubes Eurico Miranda no Vasco André Sanches no Corinthians o próprio Juvenal Mustafa no Palmeiras Juvenal muita gente como não ser picado presidente por esse mosquitinho porque eu tenho certeza que muita gente deve chegar no senhor e falar ah o senhor tem que seguir em frente continuar a frente do Fortaleza até porque talvez né presidente o senhor tenha pretensões quem sabe até de ser um dirigente nacional de uma CBF eu desculpa Paulo do Vale eu falei aqui agora Marcelo se eu fosse alguém importante eu sem dúvida nenhuma eu colocaria como presidente da CBF você deveria ser o presidente da CBF no meu ponto de vista é minha pergunta é em cima disso do seu futuro pensando né nessa questão do Fortaleza que muita gente deve apelar para o senhor seguir em frente de alguma forma e também se o senhor almeja mais coisas com relação ao seu futuro olha eu eu gosto muito de trabalhar no futebol né o que me realiza profissionalmente como gestor né sou gestor de formação e sou apaixonado por futebol desde criança então eu é onde eu consigo juntar a paixão e a digamos assim a vocação profissional então gosto muito de trabalhar no futebol Fortaleza é o meu clube de coração tenho feito um trabalho aqui junto com muita gente mas sei que isso tem fim né tem fim os ciclos se encerram o meu mandato vai até o final de 2024 existe alguma possibilidade do clube se transformar numa SAF mas numa SAF minoritária o que é uma SAF minoritária é vender no máximo entre 10 ou 15% das ações e a atual gestão continuada sem ter o poder sem ter o poder da última palavra sem entregar o poder sem entregar o poder do clube eu sou a favor disso sem entregar o poder é capitalizar o clube dá um modelo eles ganharem dinheiro eles ganharem dinheiro que tá certo mas isso mas sem ser dono do clube mas o mas sem ser dono do clube exatamente esse é o modelo que a gente acredita pra SAF do Fortaleza nesse momento uma venda minoritária e a atual gestão continuar no controle mas eu sei que ciclos se encerram e o meu vai se encerrar em algum momento e na hora que eu também perceber que não faço bem ao Fortaleza eu vou ser o primeiro a sair porque eu não tenho essa vaidade eu acho que algumas coisas sendo muito transparente aqui pra vocês o que eu precisava provar eu acho que de alguma forma a gente já provou então não preciso né isso dentro do Fortaleza lógico que eu tô falando né não preciso estender algo que de repente não esteja mais bom para o clube então claro que vamos trabalhar para sempre estar bom e quero permanecer no futebol é o meu sonho é o meu objetivo né se um dia eu não estiver no Fortaleza estaria sim no mercado né para trabalhar no mercado dentro do futebol na área de gestão não em outra área de gestão que eu gosto de fazer CBF eu sou um torcedor da seleção brasileira adoro a seleção brasileira gosto curto acompanho e seria um sonho se um dia estar dentro da CBF posso falar isso aqui de público para vocês teria esse sonho mas acho que é algo natural é algo que se acontecer se um dia acontecer vai ser natural vai ser construído ninguém pode ter algo tão grande como a CBF e seja de que cargo for não estou falando jamais desse momento de presidência respeito muito o presidente Adinaldo que está lá e está buscando fazer o seu melhor trabalho mas algo tão grande não pode ser por si só né tem que ser algo de um grupo de pessoas que queiram que aquilo aconteça acho que é dar tempo ao tempo de alguma forma a gente tem contribuído aí também com o futebol brasileiro nas discussões da liga em outras discussões que somos chamados a participar então eu gosto disso do associativismo de estar trocando ideia de estar crescendo juntos e tem só 40 anos né de repente tem mais mais alguma estrada aí mais alguma caminhada que a gente possa fazer e que possa ser bom o futebol brasileiro Oi presidente uma boa noite Aline Bravo muito obrigado por estar falando com a gente aqui nos Donos da Bola presidente como o senhor falou o seu projeto podemos dizer que já alcançou esse sucesso né esse projeto que o senhor iniciou em 2017 eu queria que o senhor pudesse falar por onde começar para os clubes que querem voltar ao topo ou que querem achar um maior espaço dentro do futebol nacionalmente qual o segredo por onde começar dentro de um projeto mais conciso né em um time grande bem eu acho que o primeiro passo é profissionalizar né é tratar um clube de futebol com um profissionalismo que precisa e que merece eu digo muito que futebol a gente mexe com paixões e milhões não dá para ser amador não dá para gerir chegando depois de 5 horas da tarde porque passou o dia todo na empresa ou no escritório de advocacia onde quer que seja então tem que ter presença tem que ter método tem que ter técnica e quando eu digo técnica eu estou falando de você escolher as melhores pessoas para estar ao seu lado na cada diretoria na área administrativa na área financeira na área de patrimônio na área contábil na área de sócio-torcedor na área de atendimento ao torcedor de operação de jogo você tem que ter quem entende você tem que estar lá com pessoas qualificadas com pessoas que que tem conhecimento para aquilo ali futebol é um negócio muito grande olha o faturamento do Fortaleza do ano passado 260 milhões de reais a nível de estado do Ceará é uma grande empresa é o maior produtor de eventos do estado levou mais de um milhão de pessoas para o Castelão né paga os melhores os profissionais mais remunerados do estado são jogadores do Fortaleza ninguém nenhuma empresa paga tão bem aos seus executivos como nós pagamos aos nossos jogadores então é um negócio muito grande então tem que ser profissional tem que ter dedicação tem que ter gente boa ao lado agora tendo torcida isso é bem mais possível o Fortaleza é um clube de massa como tem vários clubes no Brasil que são clubes de massa que tem poder de consumo que tem paixão que tem presença então tendo torcida é muito mais provável de se fazer um grande trabalho mas tem que ser extremamente profissional presidente nós estava falando aqui nós gostamos tanto do C gostamos tanto do Fortaleza manda uma camisa para nós nova para nós fazer o programa só com a camisa do Fortaleza na hora pode dizer para o produtor escrever para mim o tamanho de cada um e o endereço eu vou mandar nós vai fazer nós tudo aqui nós vai fazer o programa todo mundo com a camisa do Fortaleza para mostrar a grandeza do Fortaleza tá bom peça para eles escrever para mim o tamanho de cada um e eu vou mandar a camisa eu tô naquele naquela fase G B e G viu presidente vai mandar igual do jogador hoje que o jogador é tudo M é tudo apertadinho é tudo não nós é mais larguinho é mais gordinho mas e isso manda no torcedor ô presidente queria dizer o tanto que eu sou seu fã e se um dia você tiver oportunidade de realmente concorrer ao cargo de presidente da CBF saiba que você vai ter um cara bem disposto a a te ajudar porque eu acho que a visão do Fortaleza deveria ser a visão do Corinthians do São Paulo do Santos do Internacional do Grêmio dos grandes clubes eu acho que o Fortaleza deu um passo mais bem grande há mais de cinco anos então esse é o futuro e eu desejo tudo de bom pra você pra vice-governadora pra que vocês possam fazer um estado mais forte e o respeito que a gente tem por vocês obrigado Neto é uma honra ouvir suas palavras é uma honra de alguma maneira mesmo que a distância compartilhar aí da sua amizade vou transmitir a sua fala a minha esposa Jair Romero atual vice-governadora do estado que é uma vocacionada né ela sempre esteve com política desde a adolescência algo que ela gosta e tá tendo a oportunidade agora de fazer o bem e o que eu puder ajudá-la também a fazer o bem política é muito mais importante do que futebol porque abrange muito mais gente pode mudar muito mais mas a minha praia é futebol ela tá na política a minha praia é futebol mas o que eu posso ajudá-la também farei e ela é sempre muito grata a forma elogiosa como você se refere a ela isso é gratificante mas também dá muita responsabilidade mais ainda né de fazer o bem de fazer o certo pra ser sempre digno desse tipo de elogio então muito obrigado pelo espaço pelas palavras estamos sempre à disposição obrigado presidente valeu